Olá, graças e paz! Estou aqui na cidade de Aparecida, vim resolver uns problemas pessoais e aproveitei que estou aqui na frente da Basílica do Brasil para fazer um vídeo explicando por que a Bíblia Católica tem sete livros a mais que a Bíblia Evangélica. Na verdade, os sete livros a mais da Bíblia Católica, que é Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria, Escolástico, Primeiro e Segundo Macabeus, eles foram barrados no crivo judaico dos livros canônicos, no quesito confiabilidade, eles não passaram no crivo da confiabilidade. Tobias e Judite contém erros históricos e cronológicos. O livro de Baruque e Escolástico contém erros doutrinários que confrontam com o restante das escrituras. E o livro de Primeiro e Segundo Macabeus contém erros geográficos. Existem lugares e locais que são mencionados que não batem. E por isso eles foram barrados nesse quesito. E aí, no ano de 1546, pressionada pelo crescimento da Reforma Protestante, a Igreja Católica, no Conselho de Trento, resolveu incluir esses sete livros na sua Bíblia, porque eles dão base a crenças e a dogmas e a doutrinas que eram rebatidas veementemente por Matinho Lutero na Reforma Protestante. E é por isso que a Bíblia Católica hoje tem sete livros a mais que a Bíblia Evangélica. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, curta aqui o canal, curta a página. Te espero aqui no próximo vídeo. Graças e paz. Graças e paz.